Tá boa, tá bom? Tá boa Fiarna, que eu acho que é o ser, mas é o ser Fio... Olha... Tio, tio, tio Eu tinha uma festa que não sei que estava... Que que eu fiz? Fio, que eu fiz... 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 Tio, tio E aí Tio, tio Tio, tio Tio Amém. 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 Amém.